Monstruosa Única Arrepiante Décimo segundo jogador Diferenciada A mais querida Sensacional Uma nação Foda Ae, urubuzada Ae, fãs do Mengão Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, ó Lá, 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 lá Tchurururururu Gabi Se movimenta, busca a tabela Arrascaeta, a passagem do Mateuzinho Ele é a marcação, vem o levantamento A bola colocada na área, passou pelo Gabi Gol Arrascaeta tá livre Faz a abertura com Gabi, Everton Cebolinha Tá pedindo o passe, que bola, que bola Pro Arrascaeta em cima da linha Arrascaeta tocando bem, olha o Pedro Gol Gol Tchau, tchau.